Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do grande estado do Mato Grosso, município de Matupa, área total 4 mil hectares, uma fazenda de dupla aptidão, área aberta 1.500 hectares com excelente aproveitamento para agricultura, altitude 370 metros, uma topografia plana e levemente ondulada, totalmente mecanizável, teor de argila de 35% a 50%, tipo de solo terra vermelha, índice pluviométrico de 1.900 a 2.200 milímetros por ano, logística 116 km da sede do município, sendo 60 km de asfalto e 56 km de estrada de chão, com bom acesso, benfeitorias, casa, sede, energia elétrica e curral, documentação regularizada, preço por hectare, R$ 18.750,00, preço total R$ 75 milhões, condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.